Você acha que o seu cliente ou seu cliente em potencial te procura porque ele quer fazer terapia? Se você acha que sim, eu te digo que a resposta é não. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica e professora de terapia floral e aqui nesse vídeo eu vou te explicar sobre isso. O seu cliente não quer fazer terapia. Se ele pudesse escolher, ele não gostaria de pagar sessões de terapia, comprar florais, falar dos seus problemas e muitas vezes ouvir coisas que não gostaria de ouvir. Mas, por outro lado, o seu cliente quer muito a transformação que o seu serviço de terapia pode proporcionar para ele. Por isso, quando você for fazer a comunicação do seu serviço como terapeuta, evite focar na divulgação da terapia em si, falando ou escrevendo frases como essas aqui. Faça terapia, invista em você, autoconhecimento é essencial. Frases como essas, porque essas falas, essas frases, elas não conectam. Não é isso que o seu cliente em potencial procura e não é isso que vai fazer ele fechar atendimento. O que você deve fazer na hora de divulgar o seu trabalho, tanto na internet quanto de forma presencial, é comunicar a transformação que o teu serviço de terapia gera no seu cliente. Então, fale de que forma a vida do seu cliente pode mudar para muito melhor com o teu serviço de terapia. Seja a terapia floral, a terapia reiki, aromaterapia, auriculterapia e tantas outras. E para que você saiba como o seu trabalho pode ajudar as pessoas, é preciso que você tenha consciência sobre as dores e os sonhos do seu cliente em potencial. Quais são os problemas e os desejos dessas pessoas? Será que elas precisam dormir melhor? Elas têm que melhorar a autoestima? Elas querem sair de uma depressão? Encontrar um trabalho com mais propósito? Ou melhorar sua relação com a família? Ou tantas outras questões? Investigue como você consegue ajudar as pessoas com seus atendimentos e fale sobre isso. Crie conteúdo nas redes sociais, converse com as pessoas sobre o seu trabalho e mostre para elas como você pode verdadeiramente ajudar elas com o teu trabalho. Me conta aqui nos comentários do vídeo se o que você está fazendo para divulgar o teu trabalho está gerando os resultados que você gostaria. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Gratidão pela tua presença aqui e seja sempre muito bem-vinda junto com a gente. E aí Amém.